Somos com o presidente João Madrida, do Centrão. Presidente, o presidente da Câmara retirou do projeto, retirou da pauta o projeto 056. O que o senhor achou dessa, qual a sua avaliação a respeito disso? Olha, ontem após a reunião pública, porque não era audiência pública, era uma reunião pública, no final dos trabalhos, bastante desgastante, o vice-presidente do governo, o vice-líder do governo, tem a mesma proposta. E nós amadurecemos a proposta, discutimos muito de ontem para hoje, e hoje nós encaminhamos para o executivo a proposta, eu disse o que o vice-líder do governo, aonde nós comunicamos ao presidente que a retirada, que a retirada do projeto 056 e que encaminhassem no processo. O que seria encaminhar no próximo projeto? Seria legalizar a situação dos servidores de desigualização, que eles tinham sido capazes de desigualização e aí sim poderia extinguir os cargos de auxiliar. Então o que aconteceu aqui hoje, é uma vitória do servidor que ao longo desses dias tem fiscalizado o executivo, todas as terças, quinta, é aqui, o reporte da data, está discutindo, o que está acontecendo é que mostra que o servidor unido, ele consegue buscar sua vitória, uma vitória do servidor. Então na realidade vai existir um desmembramento? Desmembramento. Aonde ele será substituído por outros projetos abordando isoladamente temas de revitalização dos servidores de extinção e da extinção dos cargos desse tempo.